A paróquia de Santo Crucifixo, na Ribeira Grande de Santo Antão, está a celebrar 225 anos da sua criação. Um percurso marcado por alguns desafios, admite o Parco da Freguesia, mas Bernardino Monteiro destaca fé e o engajamento dos paroquianos no crescimento desta paróquia. Corria o ano de 1797, no dia 10 de outubro, por despacho do então Bispo de Cabo Verde, Dom Cristóvão Boaventura. Foi criada a paróquia de Santo Crucifixo, com seto em Cuculí, no Conselho da Ribeira Grande de Santo Antão. Passados 225 anos, o atual Parco da paróquia afirma que tem sido um percurso desafiante, mas bem conseguido, graças à fé dos seus membros. Sobretudo, essa paróquia, nesse lugar, é um pouco difícil, mas é uma pessoa com fé, uma pessoa que tem bastante esperança, que deposita essa esperança em Deus e não se caminhar, sim, com a graça de Deus. É um percurso bem percorrido, mesmo com as altas e baixas, mas sempre a graça de Deus. Uma paróquia, graças a Deus, não tem faltado parco desde a sua criação, às vezes pouco tempo, mas sempre tem seus pastores que continuam a caminhar com esse povo rumo à eternidade. Bernardino Monteiro exorta então os paroquianos a continuarem na fé e fazendo erguer a paróquia de Santo Crucifixo. Cada um desbatizado dessa paróquia, mesmo que estão distantes, mesmo que estão longe, tomar consciência dessa comunidade onde pertencemos e vivemos e damos testemunho e colaboramos com os outros na caminhada com essa igreja peregrina de São Crucifixo. As celebrações dos 225 anos da paróquia de Santo Crucifixo decorrem desde o ano passado, com várias atividades. Já há um ano, praticamente, não tenho vindo de comemorar esse ano de jubilar, com algumas atividades, e hoje, com o ponto alto, com a presença do Bispo, é que nós celebramos a nossa fé, nesses 225 anos de ação de graças dessa comunidade paroquial de Santo Crucifixo. O ponto alto das celebrações dos 225 anos da paróquia de Santo Crucifixo foi marcado por uma Eucaristia, neste domingo, presidida pelo Bispo da Diocese do Mindelo, Dom Hildo Fortes.